Álcool 70, agulha 30x7, seringa de 10, scalp da borboletinha azul, acho que é o 23G, se não me engano, 23G é isso mesmo, e garrote, tá? Umedece o algodão no álcool e separa. Anticepsia, de baixo pra cima, baixo pra cima, tá? O material já vem com um pedacinho aqui assim, descolado, o que que vai fazer, ó, abre, não tira da embalagem pra não haver contaminação, puxa o êmbolo pra tirar o ar, ó, faz esse movimento, você sente o ar saindo. Agulha a mesma coisa, já vem com um maletinho aqui, um pedacinho descoladinho, ó, tá? Aí sim, você vai tirar, vai conectar a agulha, no meu caso aqui, ela não tem rosca nenhuma, mas bota o máximo que puder. Dá um giro pra agulha ficar frouxa aqui dentro da capinha, ó, tira o ar, tira a agulha, coloca aqui, ó, scalping. Geralmente ele tem um piquezinho, ó, abre, retira. Não destampa a agulha. Conecta na seringa. Como eu falei, essa não tem rosca, mas é só botar bem firme e faz, ó, ó o barulhinho saindo ar. Coloca o garrote, mais ou menos assim, uns quatro dedos acima do local onde vai ser funcionada a veia, no meu caso é aqui, tá? Mão fechada, dá um bombeamento. Já limpei. Borboletinha, ó, a gente dobra, tem essa parte cilíndrica, tá? Você joga pra cima, porque o bisel vai ficar pra cima, não sei se vai dar pra visualizar, é em diagonal, tá? Eu sou destra, tá, gente? Mas eu consigo pegar, ó, segura a agulha com aquela, a seringa com aquela outra mão e vem aqui, ó. Ó, dou uma segurada aqui na pele e, ó, e vou. Pegou, tá? Ó. Pegou, mas saiu, mas eu vou conseguir. Não retirei, eu só posicionei, reposicionei a agulha, devia estar encostado na parede da veia e não vem, ó. Puxa, é uma pressão sim ali. Não fui tão fácil, ó. É que eu já peguei o jeito de segurar na seringa. Como o meu é só manutenção, eu poderia ficar nos 5ml, mas eu vou, se eu conseguir tirar 10, eu vou colocar os 10. Eu coloco a seringa assim pra eu poder ver a, ó, chegou no 8, parou, tá? Ó, deita a seringa, arretira o garrote, pega o algodão, bota sobre a agulha, puxa e pressiona. Vem, vem, vem puxando devagarzinho aqui, ó, na seringa. Devagar, senão o ímbolo sai. Retiro o scalp, conecto a agulha. Retiro o ar, ó. Agora, a filha vai aplicar no meu braço. Coloca o celular ali, ó. No caso aqui, tem 8ml. Ela vai colocar... Não, tem 10ml. 5 em cada braço. O bisel pro lado, tá? São 3 dedos aqui pra baixo. E o bisel do lado. Para os lados, né? Que pega a extensão do músculo, aí não machuca muito o músculo. Ela aplica pra mim porque eu não consigo. Às vezes dói, às vezes não dói. Dá um ardorzinho. Metade, tá, filha? Se quando tiver introduzindo o sangue, não vê que tá com dificuldade, dá uma afrouxada na agulha, traz a agulha pra fora um pouquinho. O bisel para o lado. Segura o músculo, que é mais fácil de injetar. De espetar, né? Injeta lá. Espetar a agulha. Solta o músculo devagar, pra não dar o tronco, porque a agulha tá lá dentro, senão machuca e dói, viu? Dá uma leve comprimento. Comprimida. Comprimida, massageada só. Às vezes dá peso no braço, ó. Hoje, por exemplo, não tá dando peso nenhum. É isso.